Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Faleceu o cantor sertanejo Kleber, de 37 anos, da dupla Kleber e Cauê. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, não esquece. Se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi gente, morreu o cantor Kleber Oliveira, da dupla sertaneja Kleber e Cauê. Ele faleceu nesta última segunda-feira, 5, num hospital estadual américo-brasiliense. Ele enfrentava sintomas da Covid-19 e chegou a ser entubado em maio deste ano. O sertanejo deixa esposa e filha. Kleber, conhecido no meio artístico e entre familiares como Klebinho, tinha 37 anos. Era de Araraquara, São Paulo e desde 2011 fazia dupla com o cantor Cauê, de Ribeirão Preto. A produtora responsável pelo direcionamento e estratégia de marketing da dupla lamentou com uma postagem nas redes sociais. Segundo ela, é com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Kleber Oliveira, conhecido como Klebinho, da dupla Kleber e Cauê. Nossos mais profundos sentimentos ao amigo e toda a família do artista, disse o poste. Vários famosos que conheciam, a dupla era super conhecida, principalmente no interior de São Paulo, foram às redes sociais lamentar essa triste perda. Mais uma perda para a Covid. Aproveita, curte, comenta, compartilha, deixa seu recado. Bloco Social Notícias. Bloco Social Notícias.